Pepino é ótimo para quem quer emagrecer por causa das fibras. Saciam a fome e auxiliam no trânsito intestinal. A selva é boa opção também, pois as fibras da verdura formam uma espécie de gel no estômago, garantindo saciedade e espantando aquela fome fora de hora. Chuchu é composto de muita água, que contribui para a hidratação, e fibras que colaboram com o bom funcionamento do intestino. É fonte de cálcio, ajuda no emagrecimento. Beterraba, devido a grande quantidade de pectina, fibra que auxilia o intestino a funcionar, o legume é indicado para quem sofre de prisão de ventre, evitando a barriguinha estufada.